As CBDCs, moedas digitais de bancos centrais, são as moedas digitais, reguladas e controladas pelos governos. De acordo com Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, pelo menos 80 bancos centrais em todo o mundo, estão desenvolvendo seus projetos. O Brasil, planeja apresentar o Real Digital, em 2022, e a China lidera a corrida, já em fase de testes, com o Yuan Digital. As CBDCs, basicamente, farão com que o fim do papel moeda, ocorra a favor dos governos, deixaremos de utilizar o dinheiro como conhecemos, e teremos uma nova forma de dinheiro. A moeda como conhecemos hoje, por mais que seja controlada pelos governos, ainda nos garante certo poder de decisão sobre ela, como gastar, guardar, ou investir, ou seja, o governo, não pode controlar tudo o que você faz com ele. Com a chegada das CBDCs, moedas digitais dos bancos centrais, que são reguladas e controladas pelos governos, seremos encaminhados para o absolutismo monetário, isso é, o governo, poderá controlar exatamente o que você faz com o seu dinheiro, ele terá controle de tudo. No Brasil, ainda não foi publicado, um documento revelando todas as características técnicas, de como será a nova moeda digital, mas, ela já está em desenvolvimento. No dia 24 de maio de 2021, um comunicado do Banco Central do Brasil, confirmou esse caminho futuro para o real digital, alegando que a moeda digital, será também uma reserva de valor. As CBDCs, tirarão a completa liberdade das pessoas, reduzindo-o a zero. E o impacto que isso pode trazer na economia, será catastrófico, em termos de decisões e poder individual. A economia, entrará em colapso num abrir e fechar de olhos, quando o Deus dinheiro desaparecer. Será então, que os governantes decidirão, sob que condições administrarão a subsistência dos meus filhos. No vídeo de hoje, eu quero comentar sobre o PIX e explicar como essa nova plataforma digital de pagamentos que surgiu no Brasil, está ligada com essa agenda da elite de controle absoluto. Bom, então vamos começar, né? Primeiro, o que é o PIX? O PIX é um sistema bancário, praticamente, que permite você fazer transações de maneira mais simples. claro, isso é um conceito que pode parecer super novo no Brasil, mas a realidade é que países como a Europa, aqui no Reino Unido, a gente já tem um sistema bem parecido com esse há muitos anos, que é através da sua própria conta bancária. Então, aqui você já consegue fazer pagamentos instantâneos, transferências um para o outro, também instantâneos, sem pagar nada. Então, para começar a história aqui, vamos analisar um pouquinho o contexto geral do sistema bancário do Brasil versus outros lugares, porque o que acontece geralmente é, se você nasce num país e você não tem oportunidade de explorar outras culturas, você acaba pensando que do jeito que é a sua cultura é o normal ao redor do mundo, o que nem sempre é verdade. Na questão do sistema bancário do Brasil, o Brasil tem um sistema bem complicado. Por exemplo, se você compra no exterior, você tem que pagar o IOF, que é um imposto assim que se eu for comprar alguma coisa no exterior com a minha conta britânica, eu não pago nada. E outras coisas. Então, assim, no Brasil sempre foi mais difícil fazer transações bancárias. E isso foi feito de propósito. Aí agora surge o Pix, que é esse sistema revolucionário. O pessoal fala que o Pix é uma maneira de você... Inclusive, tem um artigo aqui interessante que eu encontrei que eles falam que é uma maneira de você estar fora do sistema bancário. Mentira, porque você ainda está fazendo essas transações e o Pix também vai funcionar como uma coleta de dados. Claro, aqui tudo parece muito mais simples com o fato de que você apenas cadastra uma chave para você fazer as transações. Só que igual, o sistema de coleta de dados do Pix, em parceria com os bancos centrais, vai ter o acesso a toda a sua informação para quem você mandou dinheiro, o que você mandou, quanto que você mandou. Isso é um sistema que já está em vigor pelos bancos ao redor do mundo. Então, nada de diferente aí na questão de coleta de dados. Só que uma coisa que eu achei interessante é que é o seguinte. É uma publicação falando como o Pix tem interesse em lançar parcerias com o WhatsApp, o Facebook e o Google muito em breve. Isso é preocupante, tanto porque o WhatsApp, o Facebook, o Google, essas empresas de coleta de dados, né, que é uma coisa que eu já comentei muito aqui, que eu escrevi lá no meu livro, 2018, é algo assim preocupante no quesito de que essas informações que são coletadas, elas são guardadas e analisadas por softwares de inteligência artificial que criam perfis das pessoas. Então, com toda essa informação, as suas transações bancárias, mais do que você posta nas redes sociais, mais com o que o telefone te monitora, enfim, vai criar um perfil que sabe mais sobre você do que você mesmo. E quando a gente pesquisa aqui, quando a gente dá uma lida nos propósitos para o Pix e por aí vai, a gente vê que uma das barreiras que o Pix quer destruir é a dificuldade de acesso à digitalização que muitas pessoas têm. Porque no Brasil tem muitas pessoas que nem mesmo conta bancária tem. Mas, claro, para você usar o Pix você vai ter que estar vinculado com algum tipo de conta, alguma empresa financeira, alguma coisa assim. E um ponto interessante que eu quero comentar é o seguinte, no Brasil tem uma coisa chamada CPF, Cadastro de Pessoa Física. Em outros países, tem sistemas de identidade? Tem. No Brasil também tem o RG. Todo mundo tem o RG, certo? Então, no Brasil você, além de ter o RG, que é o equivalente a uma identidade que você tem em outros países, na Rússia, por exemplo, você tem um equivalente do RG. No Reino Unido você não tem. O que você tem aqui é a sua certidão de nascimento, óbvio, o seu passaporte e a sua carteira de motorista. A carteira de motorista aqui, ela vale, ela substitui qualquer outro documento importante. Agora, no Brasil você tem o CPF, que é esse Cadastro de Pessoa Física. E através do CPF você consegue não só acessar toda a informação sobre a pessoa, você também consegue uma ferramenta de controle muito grande. Eu vejo isso como, por exemplo, na diferença de você abrir uma conta no Paypal. O Paypal é um sistema de pagamento super simples já, muito parecido com o Pix. E ele, quando você vai cadastrar o Paypal aqui da Europa, se você vai cadastrar com uma conta do Banco Europeia e por aí vai, é super mais simples do que você cadastrar no Brasil, porque você tem que pôr o seu CPF. Qualquer coisa que você vai fazer no Brasil, você tem que pôr o seu CPF. E com o Pix não vai ser diferente. Claro, você pode fazer a chave, alguma coisa que não seja o seu CPF, mas o teu CPF ainda vai estar vinculado. E isso é um ponto que eu vejo que, como o Brasil conseguiu fazer um controle muito grande das pessoas, é através do próprio CPF, que é um documento extra que não existe em outros países, tá gente? Agora, então vamos continuar falando aqui da questão do Pix. Então, é... Bom, a gente já viu que, de alguma maneira, claro, isso vai facilitar a digitalização das coisas. E isso se encaixa com a agenda, por exemplo, que a gente vê do Fórum Econômico Mundial, através do Reset Mundial, que eu já li o livro lá no Patreon, os comércios que não tiveram encontrado uma maneira de se digitalizar e inovar e usar através do Pix, todo mundo vai ter que usar. Empresas grandes já são obrigadas a usar. Então, vai ser difícil operar no mundo agora, né? É nessa era pós a doença ali de C, né? Que eu não posso falar C de China, que eu não posso falar o nome. E nessa reportagem da revista Time, que foca, né? Como eles vão mudar, eles têm 10 anos para mudar o mundo até 2030. 2030 é um ano-chave muito importante. E um dos pontos que eles focam aqui é a digitalização de uma cidadania internacional. Então, isso é uma coisa que a gente pode esperar. Por exemplo, passaportes digitalizados, como que no Reino Unido foi anunciado, dia 24 de janeiro, que o governo está considerando passaportes de saúde para deixar as pessoas entrar nos bares, por exemplo. Então, nós temos que ter em mente que, num futuro muito próximo, ou seja, nos próximos anos, nós vamos ver uma sociedade aonde? Você vai ter que usar esses códigos de QR, que é o que o Pix usa. Então, o Pix, ele cria uma chave, que é esse código. Esse código de QR é o mesmo que a gente enxerga acontecendo agora, quando você sai para algum lugar, que você tem que registrar nesse código, que você tem que registrar toda a sua informação. E também é o código usado para esses passaportes de saúde. Então, já tem uma companhia aérea, a Qatar Airways, já está usando, já está testando esse passaporte digital. Então, muito em breve, tudo o que você for fazer terá que ser digital. Então, não vai mais ter opção, por exemplo, do dinheiro em espécie, que esse é um dos pontos que o Pix quer eliminar. O Pix quer acelerar a eliminação do dinheiro em espécie. Inclusive, uma pessoa que trabalha no Itaú, que é seguidor meu, entrou em contato comigo e mandou uma mensagem, mostrando, inclusive, imagens e tal, e falando como está tendo um incentivo para os bancos brasileiros acabarem com o dinheiro de papel em circulação. E é isso que o Pix vai fazer. Então, porque o Pix facilita tudo, facilita tanto essa transação entre um e outro, eles vão usar isso como desculpa para falar, ó, o Pix é mais seguro que o dinheiro de papel, o Pix não transmite germes e vírus, bactérias. Então, vamos todo mundo usar o Pix. E por que isso é problemático? Porque tira a sua liberdade. Se você compra alguma coisa com dinheiro, ninguém sabe o que você comprou, aonde você comprou, a hora que você comprou. Mas, quando é digitalizado, então, infelizmente, não tem escolha. Então, vamos lá.